E aí galerinha, hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar o Shine que você quiser no Pokémon Verde Musgo. Eu gostaria de começar o vídeo falando algumas coisinhas. Primeiramente, eu vou deixar o link aí de download do Verde Musgo fácil e o difícil. O fácil não é fácil, o fácil é o jogo normal. E o difícil é realmente muito difícil. É só pra cara com calvície aos 16 anos. Entendeu? É tipo assim, é muito foda. Eu joguei aí, só que tipo assim, depois que eu fui jogar o fácil, eu joguei o primeiro difícil e depois fui jogar o fácil. O fácil é muito mais divertido, cara, que o difícil. O difícil é muito foda. Outra coisa que eu vou deixar aí vai ser o link do Discord. Quem quiser entrar aí no Discord, chega aí. É um Discord bem parado, mas eu tô sempre tacando link de jogos grátis e jogos que a humanidade esqueceu da existência dele. Que são jogos legais aí. Quem quiser pode estar vindo. É tudo jogo gratuito, a maioria, né? Quando é um jogo pago, eu falo assim, ó, esse jogo aqui tá indo na promoção. Aquele ali é pago, mas também é um jogo legal. Quem quiser pode estar comprando. Papapá, pipipi, papapá. E agora vamos pro vídeo. O seguinte, galerinha. O Pokémon Verde Musgo, ele tem uma mecânica diferente. Ele tem... Eu vou supor, vamos supor. Que a cada 100 Pokémons que você derrota, enfrenta ou batalha, aparece um Shine pra você. Então, o que você vai fazer? A hora que chegar nessa probabilidade, tá ligado? Você vai ter que salvar o jogo. Olha, o que eu faço? O que eu fiz? Eu, toda vez que eu entro no mato, eu saio de uma batalha, eu salvo o jogo. Então, salva, 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 salva. Eu recomendo você pegar o emulador, cara. Porque o emulador tem save rápida. Aí você só clica no botãozinho e já salva na hora. É muito easy isso aqui. Esse negócio de você escolher o seu Shine vai ser o seguinte. Quando você entrar no mato e aparecer o Shine, você vai ter que voltar no seu último save. Porque aí você volta no seu último save e você já pensa... Porra, cara, ó, já vai aparecer um Shine ali no mato. Aí você escolhe o Shine que você quer. Eu escolhi um Dreadrigon, cara, porque é um dos meus Pokémon favoritos e o Shine ele fica bonito pra um caralho. E além disso, dá pra você pegar lendários. Tipo assim, pô, eu quero... Eu quero um ro-ro ali, velho. Eu quero o Zygar, tá ligado? Pô, vai lá, mano, vai lá. Tá ligado? A hora que bater a probabilidade de Shine, Você vai enfrentar o lendário e o lendário vai vir Shine. Não tem questionamento, tá ligado? Vai sempre vir Shine. E não vem só um Shine. Como eu disse, você pode pegar infinitos Shine, velho. Só que os Shine eles vêm de... Eu tô supondo isso, não é verdade. Mas vamos supor que ele vem de 100 em 100. Então a cada 100 Pokémons que você derrota, vai vir um Shine. Aí vai vir outro Shine, outro Shine e outro Shine. Eu gostaria de falar mais alguma coisa. Eu acho que não, hein? Bom, galerinha, então foi isso. Muito obrigado. Em breve eu vou estar, talvez, daqui a uns 2, 3 meses, voltando com outro vídeo. Mas foi isso. Valeu, fui! E até a próxima, galera!